Olá pessoal, hoje nós vamos cantar a canção Oração pela Família Para que Deus abençoe e Jesus ilumine a todas as famílias do Brasil e do mundo Vamos lá Vitor? Vamos! Que nenhuma família comece em qualquer ar de repente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrime debaixo da ponte Que ninguém interfira no mar e na vida nos pôs Que ninguém os obriga a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem, do hoje em função de um depois Que a família comece e termine sabendo onde vai Que o homem carregue nos ombros a graça do Pai Que a mulher seja um céu de ternura com gelo e calor Que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa! Abençoa! Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, a minha também Valeu e abração do Pedro Antônio Valeu e abração do Vitor Leonardo Beijo! Beijo! Tchau! Tchau! E para você aí que gosta dos nossos vídeos Se inscreve no nosso canal do Youtube E segue a nossa página no Facebook e no Instagram É Pedro Antônio Vitor Leonardo Isso aí! Tchau! Tchau! Tchau!